Fala galera aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com Little Nightmare Eu comecei esse jogo em live, tem aí a primeira parte toda em live, demorou bastante tempo E agora, mas finalmente voltamos com o jogo aí, e agora eu vou trazer gravado aqui Eu não zerei o jogo, está no mesmo lugar que terminou na live, então, olha o linguição Então é isso Eu não lembro onde eu tinha parado aqui, mas eu tenho a impressão de que é para pegar aquela parada lá Deixa eu jogar o linguição aí, isso aqui é muito errado O brasileiro não sabe levar a sério isso aqui não Deixa eu ver os controles, eu estou jogando com o controle de play 4, só para situar Tá, tínhamos vindo daqui então, tem esse bagulho aqui Último botão para pegar a rava? Ah, tá É o R2 Ok Não, só tinha aquilo mesmo Ah, dá para moer aqui, não é? Ah, ele faz a... a languiça Ah, dá para fazer tipo uma corda, é isso? Ou não, achei que ia cair mais pedaços Não vai ser mais nada né Deixa eu botar para jogar Opa! Esses bichinhos aqui são muito fofinhos, mano Vai lá Vai lá Estranho que ela não alcança ali Ah, alcança sim Aí Foi Foi Talvez vou usar para depois Será que dá para jogar lá? Ah não Ah não, vai jogar naquele bagulho Que faz a... a languiça né? É Beleza, tá aqui já Deixa eu ver se tem... o que que tem aqui a mais Isso aqui não se mexe Eu nem vi ainda o que que tem no outro cenário Mas... Mas depois a gente vê... Ah O cenário anterior ali nem vi muito É Está bem escuro aqui Ah ah Não, não dá Deve ser de outro lugar que leva ali Talvez dê para pular nesses bagulhos ali ó Nessa... Nessa máquina aí E... mas daí eu não sei o que faz dali Talvez subir naquele caninho ali no canto Também não Eu acho que não é isso Deixa eu voltar Bom, por enquanto a gente já tem esse bagulho aí Dá para fazer... Uma languiça né? Não sei se vai... Provavelmente vai precisar de mais Mas esse não vai ser o foco Acho que não vai ser necessariamente agora Aí Eu já vou colocar os dois então O que eu consegui aqui eu vou colocando Não vai ser o foco O foco é isso Eu estou perdido nos comentários também Vamos lá Não sei se vocês estão ouvindo algum barulhinho de fundo aí Tomara que não Se vocês tiverem ouvindo É o meu ventilador Dei uma... Uma daqui agora Porque... Tá muito calor Tá... Aqui... Beleza Aqui eu não... Não agarro Mas eu acho que ali naquele grandão talvez agarra Eu vou só testar porque tipo assim Se... Se for já desce logo né? Se não for eu vou lá para outra sala de novo fazer a languiça Ah... Ela não... Não vai para lá ó... Não muito pelo jeito É... Não adianta Vamos voltar então Para fazer a languiça Vamos lá... Vamos lá... Por que ela está com o pé preto? É... Deu... Bom... Vamos ver... Eu fiquei com medo de... Do jogo falar assim Agora você vai ter que usar... O menininho ali O bichinho E levar ele junto Nossa aí é maldade fazer... Transformar o bichinho em... Languiça Tem que... Eu passo no bar de vez em quando aí Que eu tenho que lembrar os... Os controles do jogo Tô com medo de quem que eu posso encontrar aqui... Acabar encontrando aqui... Beleza... Gradiado... Um lugarzinho aqui... Nossa senhora... É massa que o controle tá tremendo... É como se fosse o coração dela... É queijo... Pega o queijo aí... Vai embora... Queijo é comida infinita... Será que eu já posso sair? Vaihhhhh... Hehehehe... O grido bicho mano! Cê tá doido... E ele vai vim... Óbvio que ele vai vim né... E... Nossa, tomei no cu! Se ele ver que eu tô aqui e colocar a mão, eu tô lascado. Fui no primeiro lugar. Não, acho que não vai vir. Tá apertando o botãozinho ali. Beleza. Ah, a chave. Tá, calma lá. Eu tenho que ter em mente se eu consigo alcançar aquela mesa pra poder subir ali. Se não... tem uma caixa ali embaixo, talvez eu tenha que puxar a caixa. E eu acho que eu tenho que dar a volta nele. E se a chave não é tão pesada pra eu poder levar... Ah, tem um banquinho ali, ó. Nossa, mas é sempre... É muito rápido. Isso aí é muito rápido. Eu teria que talvez... Pegar essa... Não, eu ia falar que talvez pegar a machete dele ali. Pra ele ficar procurando, tá ligado? Você viu que ele, tipo assim, essa cara dele é meio que um disfarce. Porque ele coloca um pedaço de carne por debaixo do... Olha lá, ó. Não sei se ele tá coçando, né? Acho que ele tá coçando. Aquela parte do lado ali era outra cozinha que a gente já passou, não era? Deixa eu pensar... Ahn... Corre, 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 corre. Corre, corre... Ahn... Ahn... Ele viu... Filha da mãe... É, ele sabe Bom, vamos ter que se esconder Lá no Nossa, agora fudeu que não dá pra se esconder Nossa Ali, ali, ali Fui Meu Deus, dá muita agonia Fica de boa Fica de boa Calma Vamos lá Beleza Bastante latinha Um desetupidor Parece muito que é uma arma que a gente vai usar Parece Mas não dá pra pegar Dá esse cubinho aí Cubo mágico, cubo mágico Tá muito escuro isso daqui Será que ela sobe essa parede aí? Ah, ela sobe Bom, na verdade eu não sei se sobe Tipo, ela se prende, mas não... Ah, sabe sim Aqui tem que segurar o... O L2 e o R2 É, o desetupidor é só um bagulho do cenário mesmo Bom, dá pra gente sair por aqui, qualquer coisa Tem mais desetupidor ali É nada Eu tô... Tô com esse bagulho de desetupidor na... Na cabeça Como se fosse um... Um elemento de X do bagulho Mas nada a ver Ixi, é dois agora? Era dois já? Não, né? Ou é outra... Outra parada É dois... É outros dois novos Saca Pode ser também, né? Aqui acabou Não tem pra onde ir Então é por lá mesmo A gente vai ter que passar por ali Eita, nós Tô com medo deles me ver assim que eu sair, mano Ah, eu esqueci que a câmera... Ela dá um... Dá uma... Mais pra cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu, homem Cê tá louco? Tem um paint ali É que eu fico analisando o cenário agora Porque tudo pode ser... Pode ser que seja alguma coisa Saca? Bom, voltaram ali A lavar a louça Um em cada lado Não, o outro tá Fazendo coisices ali Não, o outro tá Não, o outro tá Ah! Sai daqui doidão! Sai daqui doidão! Ele derrubou essa porra aí bem na hora, mano! Eu vou ter que fazer alguma coisa para distrair eles primeiro. O que você está vendo aí? Esse chão está limpo? Parece que está em um objeto invisível, saca? Bom, por aqui também tem uma outra entrada, dá para ver o que dá para fazer aqui também. É, mas aqui não faz muito sentido também. Só se ele saísse daqui. Será que dá? É, agora ele vai vir para esse lado do cenário, né? Beleza. Se ele for para o outro lado, a gente entra ali embaixo. Talvez seja assim. Se tem vidro quebrado no chão, eu não posso passar por cima. Ou posso ir direto também, né? Sem relar nos pratos. Alguém está vindo? Tá, ali eu vou ter que ou girar... Desculpa. Aquela maçaneta ali. Tem uma maçanetinha ali, dá para girar. Não sei o que faz, é claro. Eu vou girar ela e vou voltar para debaixo ali. Olha aí. Olha aí. Ele girou um bagulho lá em cima. Mas foi muito rápido para eu ver. E não parece ser algo tão importante. Talvez eu que estou louco. Dá para se esconder aqui? Dá, beleza. É, mas não dá para... Não dá para fazer mais nada aqui. Também não dá para subir ali. Estou sentindo que ele está vindo, mano. Estou sentindo que ele está vindo, mano. Estou sentindo que ele está vindo. Deixa eu ver. Em cima desses pratos não dá para subir, pelo jeito. A não ser aqueles ali, ó. Oh, bugou. E aí? Por causa da paz. Parece que tem uma armadilha ali Não pode ser para subir aqui porque não tem como Foi para cá só para poder ter uma visão melhor Uma coisa é fato, a altura dos pratos acho que é o suficiente Ainda não acho que seja por ali Tá E desse prato aqui, se eu chegar lá em cima? Mas tem que ser uma sincronização boa Tipo, olha lá, aquele cara ali Esse daqui tem que ir lá, lavar alguma coisa lá E esse outro aqui, ele tem que estar lá do outro lado Não me pega, não me pega Não, 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 não Nossa, fiquei bem assim dele puxar o bagulho Sai! Pelo amor de Deus! Porque o outro ia me pegar ali, eu não podia sair dali Ah, é para isso acontecer mesmo Tipo assim, não para ele me pegar, mas é para eu chegar até aqui dessa maneira E ele ser avisado Mas eu não corro aqui, eu nem lembro se tem botão de correr Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Configurações, controles Ah, tem sim, é o X Sai! Sai, amiguinho! Ah, é, ele até desliza Ah, é, ele até desliza Ah, é, ele até desliza Ah, nossa, não pegou Beleza, mas eu já sei o que é para fazer, legal Sortei o analógico, garai O cara jogou a garrafa de vinho aqui, mano Sai, 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 sai Não vai acertar não, porra Caraca, mano Beleza, ali era para cair mesmo Conquista a cozinha Tô com medo agora Oiêêêêêêêêêêêêê Eu esqueci que o 3D do mapa funciona, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, peraí Não é literalmente Tô com uma garrafa do meu lado Não é literalmente, é literalmente, mas Não é sair e ir lá pegar Muito bem Tô querendo trazer esse fu também Parece ser um jogo bem legal e curto, né? Então dá para mim trazer enquanto eu faço outras paradas Tô com uma escadinha aqui para mim já Pegar da outra vez eu tive que apertar o R2 O L2 para ela subir aqui Às vezes é só em lugares específicos Parece um grande navio, não é? Não parece? Uou, é um grande navio Eu estava dentro Parecia o lado de fora Parecia que eu estava entrando Nossa Meu Deus do céu Ainda bem que os checkpoints são muito perto Deixa eu só Ah, só tem volume principal, né? Beleza 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 Eu sei que tem bastante jogo nesse estilo 2D É... Que estava saindo um tempo atrás Little Nightmare 2, né? Que na verdade é 2.5D, né? O que eles falam É... Tem aquele também Que é só em sombra Só trabalhado com sombra Que eu esqueci o nome dele O cara Tipo Esse cara parece que tá tudo de máscara Sei lá Não, normal, né? Normal, normal Os gordão do Wally, mano Filme incrível Fica a dica Mas foi Agora não é volta Uma vez É assim mesmo E é porque é mesmo Uai Qual que era o nome? Acho que é Demo o nome do jogo Alguma coisa assim Tem que ver lá E tinha um outro Que acho que é Inside O nome Alguma coisa assim também Que era o mesmo criador Desse outro Que eu citei Mas eu não lembro realmente O nome Tem que ver E são jogos muito bons também Se vocês me veem aqui Eles tentam me pegar? Não, né? Tá, uns bandos de gordão aí passando É, tem uns com máscara mesmo Aí tem uma mina ali Só de zói O nome é Little Nightmare Mas tipo Qual a necessidade do Dos pesadelos, tá ligado? Será que é o pesadelo de alguém? Porque me parece que essa Que essa personagem aqui representaria alguém, tá ligado? Não ela necessariamente ser esse alguém O jogo é muito bizarro Se for ter alguma história por Por aí A gente tem que Tem que dar uma pesquisada Que é algo mais a fundo, né? Será que eles me pegam? Ah, eles estão degustando a carnosa dele ali, né? Tá de boa Vai querer pegar eu que sou magrinho? Caralho 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 Tá porra Não se assusta tanto não, irmão Caralho, o bicho ficou com medo de mim, mano Parece que ficou com medo, ó É obrigatório o bagulho Caraca, mano, mas tudo que vem tem que comer o gordão Caraca, mano Que isso É que não tem como Tipo, a gente passa Ele tem que derrubar É, mesmo assim Mesmo que não derruba Ah, eu peguei sem querer ali O objeto Mesmo que não Que não derruba Ele é scriptado, né Ah, aí não, aí não Aí foi mentira Parece os gordão do Wally mesmo, né, mano Só que é uma forma bizarra, é claro Vai, 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 vai Vai que o gordão da porra quer me pegar Eu acho que eu tenho que subir nos pratos Para que você nem consegue mais Sai, 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 sai Agora aqui eu já não sei se eu tenho que subir ali Não Não, não, não acho que eu tenho que ir Acho que é por aqui por baixo mesmo Olha ali o bichinho E aquele desenho ali Ah, tem uma abertura aqui, ó Pronto Os cara bagaça de buia mesmo Na costelinha, hein, mano Se eu chamar esse cara para o churrasco Fudeu Meu bebê Meu bebê Tá, talvez eu tenha que acender aqui, né E aquela meia ali Tá Vou puxar nada Ah, e se eu usar ele para pegar a meia Não sei se é para pegar a meia, mas Ah, aparecia Não lembro se tem alguma coisa que a gente faz Ah Sabia, porra Beleza É isso, tá aceso Não sei se era só isso, mas acho que é só isso Ah, aqui eu Talvez eu tenha que Empurrar o banquinho Bom, não sei, na verdade não tem necessidade, né Deixa eu ver Eu acho que não tem nenhuma necessidade Bom, vamos tentar aqui subir E se a gente for subir naquela mesa ali Também Fudeu, né Não é possível, velho Não Não tem o porquê Tem Tipo É, ó Tem aquela caixa ali É para a gente subir ali A gente tem que fazer isso aí mesmo Só que eu achei que ia salvar o jogo lá Lá na parte de De ter pego o bichinho Será que deu como se eu tivesse salvado ele? Agora eu vou ter que ver aqui Deu, já está até aceso ali Tá, então Eu posso até pular aqui de vez É, aqui tem que ser ligeiro mesmo Ah Acho que eu tinha que pular ali Nossa É, o foda começar por aqui toda hora, né Se ela subisse em uma linguição Isso não aconteceria Ela subia antes Não, ela só se jogava, na verdade Tô maluco Ela podia subir em algum outro canto aqui, ó É, esse daqui não Ela não se agarra Quer dizer, ela agarra, mas não Não sei se entender Esse banco aqui é alto demais É lá mesmo, tá ligado? Só tem que acertar Ah, mano Eu tenho que pular aqui, velho Eu não tô acertando o timing de pular Não pulei, na verdade É só pular ali, já era Acordei me afiar Aí, já desistiu, já Ah, você tá de sacanagem Ha, ha, ha Aí, não Aí, não, meu irmão Ah, no último Garrafa maldita Imagina espejorando isso daqui Deve ser muito bala Bom, aqui não pega, né Uh, ok Caralho Caralho É muito poço Aquele ali Tá, aqui Lascou um pouquinho Que aqui Que aqui eu já não entendi muito bem Tem um banquinho ali Mas eu não sei Eu acho que não é pra lá, não Tem uma caixinha aqui também Não dá pra puxar E eu acho que é pra lá sim Ah lá, ó Desgraçado Sai, gordões Eu perdi, mas não foi o suficiente Não dá pra puxar Ah, entendi. Sou um otário. Sai, otário, não. Era brincadeira. Era brinx. Que aflição, meu irmão. Não, 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 não. O bagulho não para, mano. Deixa eu ficar aqui. Só um pouquinho. Ah, você não vai usar o toalete comigo aqui não, né? Por favor. Moça, ô moça. Não compro cachorro quente não. Tá, não sei se isso daqui é útil. Acho que não. Enfim, tem um lugar aqui para se esconder. Tem um espelhinho. Papel higiênico. E se eu pegar o outro bagulho? Será que a intenção vai quebrar? Ah, não é que era isso? Caraca. É muita vibe Coraline isso daqui até, né? Tanto pelo capuzinho, óbvio, tipo, que é referência, né? Mas, tipo, toda essa loucura, saca? Eu não sei necessariamente se era para fazer isso não. Não sei se faz algum sentido pegar e quebrar aquilo ali. Chegar até aqui para isso porque a gente já... Apesar de que ele tinha trancado, né? O... A parada lá. A porta. Parece que é um bagulho japonês, né? Tem até... Nossa, mano! Caralho, velho! A viagem de cheiro aí, mano. Total, velho! É muita referência, mano! Nossa Senhora! É mais do que isso! Nossa, mas é uma cruz, pai! Não sabia que era para correr para o lado ali, mas agora eu sei. Que bizarro, né? Que bizarro, né? Que bizarro, né? Mas agora eu sei. Caraca, velho! Que jogo único, né, velho! Eu... Teve uma vez que eu assisti o 2 até o final, uma live. Eu não sei qual que era a pira que eu tava assistir o jogo inteiro. Foi muito bom, tá ligado? Tipo, o jogo... O 2... Mas eu não me lembro de nada. Mas o... O 2 é muito bom mesmo, pelo que eu me lembro. E... O streamer, no caso, ele tinha acabado de zerar o 1. Tava jogando o 2 na sequência. Meu Deus do céu! Nossa! Um se foi! E... Off topic, né? Total off topic agora. E daí depois eu tava... Tipo, fui seguindo a stream do cara. E ele foi assistir toda a saga Harry Potter. Nada a ver, eu sei. Mas... É... É off topic total isso daqui. E eu acompanhei. Eu lembro que eu até tinha esquecido do... Do que acontecia no jogo. Porque de tanto tipo que eu... Fiz... Tava assistindo de jogar uma coisa e depois assistindo ele... Assistir outra parada. Então já... Muito bizarro, tipo... Sei lá, muito off topic mesmo. Tá dando uma languiça, pega? Não! Que? Não! Não! O bicho até sumiu ali em cima... Caralho! Meu Deus! Não, mano! Não! Não, cara! Nossa, mano! Ainda limpa a boca a sua... Sua criatura sem alma! Caraca! Eu lembrei que ela... Passava mal de vez em quando, assim. Eu não lembro o que ela fez das outras vezes. Mas caralho, velho! Ela não pode ter feito isso das outras vezes. Porque isso me impressionou demais, velho! Eu não lembrava de... Caralho! Não é possível, mano! A porra da linguiça aqui, ô filho da puta! Ah, não, velho! Caralho, mano! Cara, eu não... Não devo ter assistido 2 em T também, porque não é possível que ela faz alguma coisa assim. Nem lembro se é ela que tá dando 2. Acho que é outro personagem. Meu Deus, mano! Que errado, velho! E eu aqui, ô! Os bichinhos fofinhos e tal! Nossa, mano! Não, volta aqui pra eu matar ela! Meu Deus, o bagulho só vai ficando mais bizarro! Eu também não... Bom, tô falando, mas eu também não faço a menor ideia de quem que é o personagem. Não sei pra que é isso daí também. Tem a ver com aquela mina ali, certeza? Não sei de onde veio o personagem, porque que ele faz isso. Não sei se vai ser respondido. Mas, meu Deus! Que bizarro, velho! Meu Deus do céu, velho! Bom, é com essa parada estupefacta que eu fico com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Caralho, é isso mesmo? Só ouvir o que vai acontecer. Acho que não vai vir ninguém. Não, beleza. E é isso, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, que eu tô chocado ainda, velho! Até o próximo vídeo! Valeu, falouço! Fui!